Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um estudo de domingo, hoje dia 10 de novembro de 2019. Eu sou André Moraes, analista de investimentos e tivemos uma semana bem legal, bastante volatilidade. Eu sei que muita gente deve estar reclamando, ah André, mas sexta-feira o mercado caiu, para de reclamar. Sexta-feira o mercado caiu, mas durante a semana a gente teve boas subidas. Então a gente chegou sexta-feira um pouco pior do que a gente estava durante toda a semana, mas faz parte. O mercado não só sobe. Aliás, se só subisse, ia ser chato, porque ia ser tão previsível que ia dar 0,30% ao mês, como da poupança provavelmente. Então essa indefinição, esse vai e vem é que é tão legal. Mas a gente também teve uma alta bem forte, a gente estava contando ali, já tem quase 14% de alta, mais de 14% de alta nessa perna. Chega uma hora que o mercado começa a ter um pouco mais de dificuldade. Ah André, mas não sei quem foi solto. Gente, a bolsa vai subir se a empresa der lucro. Se o lucro aumentar, vai subir. No longo prazo é isso, tá certo? Então para de se preocupar com ruído e começa a ficar atento aos sinais, senão você vai ser comida de tubarão. Não tem a história da sardinha e do tubarão. Então para de ficar repetindo o que está escrito no WhatsApp, o que está escrito no Instagram, o que está escrito no Facebook e começa a pensar de forma lógica, tá certo? O que importa são os sinais. Os ruídos, tá certo? É só para trazer volatilidade, coisa que a gente ama. Sem ela, o mercado de ações não seria tão interessante, tá? Então menos, tá? Não se preocupa com isso. Foca nos sinais e como a gente está falando de análise técnica, porque a gente fala do curto prazo, foca no gráfico, tá? É sempre muito bom, tá? Antes de olhar o gráfico do Ibovespa, eu queria falar de algumas coisas para vocês. Duas, na verdade, né? Primeiro, pô, sexta-feira teve o evento do Rico Connect aqui em São Paulo. Eu tive o enorme prazer de entrevistar duas lendas do mercado, que é o Roberto Lombardi e o Frederico Benberg. Roberto Lombardi, com a primeira boletada que ele deu no mercado, é trader até hoje. A primeira boletada que ele deu no mercado foi em 1989, né? Eu era moleque, brincava na rua, né? Não tinha terminado nem o primeiro grau, tá certo? E é um cara que opera até hoje, aliás, estava operando, estava operando não, estava comprado e vendido em contrato futuro, em dólar, lá durante a nossa apresentação, tá certo? E o Frederico Benberg, que foi, que é, além de trader, né? O cara, um dos fundadores da Link Trade, que foi a maior corretora do Brasil durante muito tempo, foi vendida por UBS. Quando ele lá foi vendida, ele montou a Rico, junto com os outros sócios, tá certo? E ficou na Rico até ser vendida pra XP, ou seja, uma pessoa de muito sucesso profissional e um excelente trader, um dos melhores que eu já conheci, tá? E esse evento, né, que aconteceu, que foi o Rico Connect, né? Foi exatamente a gravação do Gamecast 10, que é o nosso podcast, né? Que faz, que fazemos eu e Roberto em deck, e que tem episódios novos toda segunda-feira. Então, pra você que não conhece, a gente tá, acho que já tem sete liberados, né? Segunda-feira, amanhã, vai ter o oitavo. É exatamente um podcast que vai esclarecer de vez se o que funciona é análise técnica ou análise fundamentalista, que o título, eu não sei se vai ser isso, eu queria que fosse análise técnica versus análise fundamentalista, que é uma grande brincadeira, porque na verdade as duas são, no meu entendimento, as duas análises são excelentes, e estamos conversando eu e o Rafael Figueiredo, falando de análise técnica, e o Roberto em deck, né, que é meu parceiro de podcast, que é análise fundamentalista, e o CEO da Eleven lá, o Dato, que fala também sobre análise fundamentalista, e a gente vai falar das peculiaridades de cada uma dessas análises e de como elas são poderosas juntas, tá? Então, não perca, se você... Pô, André, eu não escutei ainda. Pô, tá perdendo tempo, né, cara? Já gravei isso aí, já tá no... amanhã é o oitavo, né? Então, por favor, tá? Entre lá no seu provedor de streaming, é assim que fala, deve ser, né? Spotify, Deezer, enfim, e tantos outros, e digita lá Gamecast, tá? Que você vai escutar aí o nosso podcast, amanhã no final da tarde vai estar disponível pra vocês o episódio número oito, tá? E essa entrevista que a gente fez, quem tava lá na Reconnect e assistiu, é o 10, ou seja, como sai toda segunda-feira, tem o 9, que a gente já gravou, foi muito legal, falando sobre influencers, com dois influencers famosos aí, e depois tem o 10, com essa entrevista que a gente fez lá, que foi emocionante, né? Muitas histórias muito legais, foi muito legal. Bom, enfim, dito isso, segundo recado, né? Queria agradecer do fundo do coração a galera de Brasília, eu tive lá essa semana, esse final de semana, por isso que eu tô com essa cara de acabado, né? Acabei de chegar, cheguei agora há pouco, né? A gente deu curso lá esse final de semana, esse projeto que foi visitar as principais cidades brasileiras, que eu encarei no começo do semestre, pra quem não sabe, eu fazia um curso presencial por ano, esse ano eu fiz o primeiro, a infomônio me pediu pra fazer o segundo, eu achei super legal, a gente fez o tal do happy hour, né? Foi muito legal conhecer as pessoas, conversar com as pessoas, e perceber que, tipo assim, eu sou considerado amigo por essas pessoas, pela família dessas pessoas, porque vocês me veem no domingo, no Bom Dia Mercado, nos vídeos educacionais e tal, então as pessoas me conhecem, me têm como amigo, mas eu não conheço ninguém. Foi muito legal conhecer todo mundo, eu me empolguei tanto que pra esse semestre, né? E eu acabei marcando até cursos demais, né? Foram mais de 10 cursos, Brasil afora, A gente tá chegando no final dessa caminhada, resta Rio de Janeiro daqui a duas semanas, resta São Paulo daqui a quatro semanas, e aí depois acabou, mas como eu tô feliz, tá certo? Esse final eu tive em Brasília, uma galera super legal, o curso foi muito bom, o happy hour sensacional, eu pude conhecer mais um monte de gente, fazer amizade, e deixo um abraço pra todos aí, a gente contou um grupo de WhatsApp, como faz em todos os lugares, então, pessoal, não falei nada lá no grupo ainda, sobre agradecendo vocês, mas tô agradecendo aqui no estúdio de domingo, que eu tenho certeza que a maioria vai assistir, principalmente depois do curso, tá ok? Dito isso, vamos esquecer tudo e vamos pro gráfico. Ai, André, amanhã o mercado vai desabar, porque não sei quem foi solto, não sei quem, não sei o quê, e teve um presidente que caiu e tal. Cara, larga a mão disso, tá? Esquece o ruído, pode até cair, tá certo? Mas vamos pensar nos sinais? Vamos. Quais são os sinais? Vamos ver no gráfico? É melhor, tá? A gente faz isso melhor do que ficar batendo papo e conversando fiado aqui com vocês, tá certo? Vamos lá. Vamos ver o gráfico do Ibovespa. Primeiro, isso aqui é tendência de alta, tá? Topos e fundos ascendentes, né? O que me espanta é que essa perna já tem mais de 14%, né? 14,20%, e as pernas anteriores tiveram 18%, 19%, 20%, tá? As quatro pernas anteriores. Se a gente pegar maio de 2018, que foi lá a greve dos caminhoneiros, até agora a gente teve, com essa perna, cinco pernas de alta, tá? E todas elas tiveram, no máximo, 20% de alta, ou seja, a gente não tá muito distante de uma provável correção, que precisa vir, né? Não vai subir a de eterno, né? Tem que corrigir, né? Já dizia Eliotti, o movimento completo do mercado, o primeiro ciclo de mercado tem duas ondas, uma de tendência e uma de correção. Já dizia Charles Dow, que é o pai da análise técnica, aquele cara que lá em 1884 começou a falar sobre conceito de tendência, né? Ele falava que o mercado trabalha como uma maré que tá subindo, faz uma onda, invade mais a praia do que a onda anterior e depois recua, tá? Então tá cada vez mais perto desse momento de recuo. Eu ainda acho que não é agora, tá? Eu acho que ainda tem mais um pouco pra subir, mas o que eu acho e nada é a mesma coisa, tá certo? O que a gente vai fazer é ficar atento aos sinais que o mercado dá, tá? Por enquanto, eu entendo que é só uma correção. Um dia ruim que a gente viveu, tá certo? E o mercado pode tomar, né? Vai subir mais, quem sabe chegar lá perto da região de 110, 112 mil pontos antes de uma correção mais forte, tá bom? É isso que por enquanto eu acho mais provável, tá? Mas como é a história que eu falo sempre pra vocês, fé cega e pé atrás, tá? Então fé cega, eu continuo comprado, né? Na nossa carteira virtual, numa série de ativos e os stops estão todos colocados, todos, tá? Então, se eu tiver certo, vai subir um pouco mais. Apesar de achar que amanhã vai amanhecer com um gap de baixa, porque o que dominou as reportagens no final de semana foi o fim do Brasil, né? Porque agora não sei o quê, e aí vai ter protesto, vai ter não sei o quê. Aí todo mundo fica nervoso, amanhece com queda, mas eu espero que a partir daí a semana recomece e a gente possa chegar na sexta-feira rompendo o topo. Se eu tiver certo, é isso que vai acontecer, tá? Se eu tiver errado, os stops estão todos colocados, tá? Serão executados e aí tá tudo certo, a gente não vai ter que se preocupar com isso, tá? Não tem poder de perder o futuro, só de se preparar pra qualquer condição de mercado. Eu, particularmente, tô colocando aqui no gráfico de 60 minutos, né? Não tenho nenhum problema com o mercado acima aqui de 106.600 pontos. Ou seja, a gente tá a mil pontos do ponto que eu acho mais importante de suporte, que é exatamente o 106.600. Eu só vou começar a ficar um pouco mais preocupado se a gente tiver o rompimento desse ponto, tá? Antes disso, pra mim, qualquer correção é só e somente só uma correção, não tem que se preocupar. Como eu falei, tá tudo com stop. Se cruzar os 106.600, muito provavelmente a gente vai ganhar menos nas operações mais antigas, a gente vai até tomar stop loss nas operações mais novas, coisas que não aconteceram essa semana, né? A gente só entrou, não conseguiu sair de nada. Felizmente, até quinta-feira, tava tudo muito bonito, né? Eu tava até orgulhoso, né? De ter tido, apesar do vai e vem do mercado nos últimos dias, muito tempo de consolidação, leilão do excedente do pré-sal, o mercado cai, sobe, não sei o quê. Eu tava até feliz, orgulhoso de ter tido tudo tão bem controlado, mas acabou que na sexta-feira muita coisa recuou, tá? Enfim, é isso aí. Por enquanto, não me mete medo essa correção. Como eu falei, a gente só começa a ficar um pouco mais preocupado no rompimento de 106.600 pontos. Pode ser que rompa amanhã? Pode. Pode ser que rompa o topo amanhã também, tá? O cenário que a gente tem, pelo menos internacional, é de um pouco de queda agora, né? Nesse momento, o SP500 futuro tá caindo um pouco e tal, mas nada preocupante. Vamos ver como é que a gente vai reagir às notícias que a gente teve aí no final de semana. Eu espero que, apesar da queda, né, a gente reaja bem, tá? Porém, pessoal, juro por tudo que é mais sagrado, não é por conta desse mimimi que agora a Bolsa vai voltar, que o Brasil não... Não tem nada a ver com isso, tá certo? Depois de dois anos, eu encontrei dois ativos que eu gostaria de, caso eles caiam, vender, tá? Então, depois de quase dois anos aí sem falar de venda nenhuma, eu vou voltar a falar de venda. Mas, juro pra vocês, eu não procurei isso. Simplesmente gritou na minha tela, tá? E eu não quero deixar passar, tá? Vamos lá. Antes de falar de venda, eu quero falar de compra, tá? A primeira é exatamente de BBC E3. É um ativo que fez um topo duplo aqui nessa região e, quando parecia que ia perder força, né, e cair muito, voltou a ficar perto dessa região aqui em cima, tá bom? Eu entendo que o rompimento desse ponto vai ser um rompimento bem impactante e que pode trazer aí uma excelente operação pra gente, tá? Por mais que eu entenda que a gente já tem o Ibovespa, né, mais perto da correção do que do início da movimento, eu entendo também que se esse ponto for rompido, vale a pena pensar nessa operação, tá? O ponto de entrada é o rompimento de 58,87. A saída parcial é 37,74, tá? A saída final de gerenciamento de risco 3 pra 1 em 41 e 49, tá? Pra quem faz meu curso, sabe que eu coloco os meus stops no fundo do gráfico de 60. Então, esse stop aqui em 34 reais não deveria estar aqui, deveria estar nesse fundo, tá? 34,31. Porém, como eu imagino que amanhã a gente vai amanhecer com gap de baixa, eu acho muito provável a gente amanhecer nessa região aqui desse ativo pra depois voltar a subir. Então, por isso que eu deixei esse espaço, tá? Se amanhã amanhecer com alta e subir a partir daqui e você quiser colocar no fundo do gráfico de 60, não tem nenhum problema. Muito provavelmente eu posso mudar de opinião durante a semana se esse fundo não for rompido e quando esse topo for rompido a gente pensar nesse topo aqui, nesse fundo aqui, tá? Mas, como eu só imagino que a gente vai abrir com um pouco de gap de baixa, mas não muito, se eu coloquei esse stop aqui abaixo dos 34, tá bom? Essa, se a gente tivesse que botar um nome nessa operação, seria uma operação de rompimento de topo. Não é tão comum, né? Porque teve um topo aqui e voltou, geralmente é depois de oito candles consolidando, mas aqui tem muito mais do que isso. Se você observar o gráfico semanal, o preço tá acima da média de 72 no gráfico semanal. Se você observar o gráfico diário e voltou na média móvel, tá tudo certo, tá? Não tem distorção. O que a gente precisa é ver o gráfico de 60 minutos, romper topo pra colocar o stop, nesse caso, um pouquinho abaixo do fundo, tá ok? Outro ativo que tem a mesma estratégia, ou seja, operação de rompimento de topo, é multi-três. Eu já falei dela essa semana pra quem me acompanha no Bom Dia Mercado, que é o programa que eu faço todos os dias às nove da manhã. O pessoal da mentoria já recebeu, inclusive, essa recomendação na quarta-feira, porque eu achei que poderia romper, mas ela perdeu força, quinta e sexta, não foi pra lugar nenhum. Então, eu vou reforçar exatamente a minha indicação. Se isso aqui romper a região de 29,65, ou seja, a 29,66, eu entendo que tem uma boa operação de compra, com saída parcial a 31,08, saída final a 33,93, e o stop ficaria embaixo do fundo do gráfico de 60 minutos. Nesse caso, tá tudo certo, se parece com todas as nossas estratégias, ou seja, stop abaixo de 28,22, tá bom? Terceiro ativo! E olha só, procurei pra caramba outros, tá? Mas, os que eu achei, soltavam balanças semana. Vocês sabem que eu não gosto de dar call em ativos que soltam balanças semana. Aliás, semana tem balanço pra caramba, tá? Então, eu acabei ficando de mãos atadas. Sobrou só Alpargatas, Alpa 4. Já é a terceira semana que eu vou falar dela. Ela tá consolidando há muito mais do que oito candles, né? A gente já... Muita gente já entrou nessa operação no rompimento de 27,46, que era o topo anterior, mas ela não andou a partir daí. E se não andar, André? Ah, tá bom. Quem não entrou... Quem entrou, já tá... Já entrou, não tem o que fazer. Quem não entrou, fica de fora. Agora, se andar e romper a região de 28 reais, eu entendo aí que tem uma boa condição de compra. O stop vai ser abaixo de 26,51, saída parcial em 29,49 e saída final a 32,47, tá bom? Essas são as três únicas operações de compra que eu encontrei pela semana, tá? Pode ser que alguns ativos aí vão soltar balanço e estão bonitos. Se o preço não se mexer muito, a gente consiga entrar durante a semana. Então, me acompanhe lá no estúdio domingo. Pra quem tá na mentoria, eu vou colocar, se caso tiver uma nova entrada, os pontos lá pra vocês. Ou seja, a gente vai estar avisando todo mundo, tá? Mas, neste momento, essas são as três únicas aí que eu tenho para pensar numa operação, tá? E a quarta ativo é Ambev, né? Depois de 1.500 anos sem falar de Ambev, porque é uma empresa, apesar de ser uma empresa belíssima, né? Uma empresa que muita gente gosta, uma empresa que no longo prazo sempre funcionou muito bem, tá rompendo uma linha de tendência para baixo, tá certo? Eu consigo, tá? Ficar de fora de uma série de operações de venda, né? O que eu falei pra vocês nos últimos momentos? Pessoal, vender não vale a pena. Por quê? Porque todos os meus colegas analistas que venderam um monte de coisa tomaram stop em tudo. Todos os meus colegas traders que venderam um monte de coisa parece que vai cair, mas daqui a pouco sobe e stopa, tá? Mas este papel, eu realmente acho que vai cair, tá? Porque tem uma condição aqui que eu não vi há muito tempo. Ambev está rompendo essa linha de tendência preta que está aí no gráfico, que é uma linha de tendência que dura 10 anos, tá? Se você colocar no gráfico semanal e tirar o zoom, tá? Você vai perceber que essa linha começou a ser feita, tá? Em 2008. Ela foi tocada 10 anos depois, em 2018. E agora em 2019, portanto, depois de 11 anos, ela está sendo rompida, tá? Eu fiquei, pessoal, durante toda a semana, durante toda a semana, vendo essa linha ser... fecha abaixo no diário, fecha acima, não sei o quê, mas como é uma linha muito longa, o que precisava era fechar abaixo no semanal. Pois bem, fechou. E aí, quando eu fui medir risco, eu ainda achei um risco pequeno para ela. Geralmente, nossas operações têm um risco de 5%, 6%. No caso de Ambev, o risco aqui é de 3,65, tá? Então, Ambev, olha só, faz tanto tempo que eu não falo isso, né? Caindo abaixo de 17,18, eu indico uma venda. Faz tempo que eu não falo isso. Pelo menos no Swing Trade. Com stop acima de 17,81, a saída parcial em 16,55 e a saída de gerenciamento de risco 3 para 1 em 15,30, tá? É só uma coisa. Eu acho que o gap amanhã, se estiver para baixo, vai ser pequeno. Se isso aqui amanhecer lá embaixo e voltar a subir, a gente vai esperar outro ponto para pensar na compra, tá? Eu só vou fazer essa venda se isso aqui amanhecer perto da estabilidade e com o passado do dia cair e bater nesse ponto, tá? É só essa a recomendação para vocês, tá? E já que a gente está... Falou da primeira, né? Passa a boa e passa a boiada. Outro ativo que eu olhei e realmente achei que tem um potencial enorme de queda é exatamente esse aqui, tá? Que é Clube de Regatas Flamengo Brasil. Mentira, né? Carrefour CRFB3, tá? E ela tem um ponto de suporte em 18,67, tá? Que é exatamente o ponto, olha só, por coincidência que a gente está vendo a possibilidade de venda. Também com stop razoável, eu entendi que como isso aqui está abaixo da média móvel no gráfico de 72 períodos, eu poderia chamar essa operação pros que já fizeram o meu curso e sabem das nossas estratégias, eu poderia chamar essa operação de operação de rompimento de suporte e fazer uma venda, tá? Que poderia ter sido feita na sexta-feira, mas como eu não vi, se cair abaixo de 18,67, com stop acima de 19,64, saída parcial em 17,69 e saída de gerenciamento de risco 3 para 1 aqui em 15,75 reais, centavos, tá certo? Bom, isso completa o nosso rol de indicações para a semana, como eu disse, tem outros ativos que estão bonitos, mas vão soltar balanço, então vou esperar os balanços saírem para que eu possa aí fazer essas indicações, então fique atento ao estudo, ao bom dia mercado durante a semana, eu vou estar provavelmente durante a semana falando de mais ativos, tá bom? E não se esqueça, saiba separar ruído de sinal, tá certo? Senão você vai estar sempre na contramão, na hora que o que estampa as capas de jornais é que o mundo vai acabar, geralmente é a hora da compra, na hora que está todo mundo falando que vai a 150 mil pontos, geralmente é a hora da venda, tá? Não esquece disso não, fechado? Um abraço e até domingo que vem, se Deus quiser.